Olá, seja muito bem-vindo ao canal Direito Favorável, me chamo Marcelo Muniz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o sistema de valores a receber do Banco Central, cuja consulta vai começar a ser liberada a partir do dia 7 de março de 2023. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, antes da gente bater um papo aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, clicar no joinha, dar um joinha aqui para a gente e clicar no sininho para receber as nossas notificações de tantos assuntos de caráter geral do que vocês podem estar aprendendo aqui com a gente. Bom, o sistema de valores a receber é um serviço do Banco Central que já vem sendo disponibilizado já há algum tempo e agora novamente está sendo disponibilizado para consultas tanto pessoa física, pessoa jurídica, alguém que já teve, por exemplo, uma empresa ou até mesmo de um ente falecido que a pessoa quer saber, o herdeiro, a família quer saber se há algum valor a receber. Para isso, o sistema começa a liberar uma consulta a partir do dia 7 de março desse ano, 2023. Se você agora já quiser pesquisar para saber se você tem alguma coisa a consultar efetivamente no dia 7 de março, nós vamos gerar um link abaixo desse vídeo para você já clicar no site do Banco Central para que você já possa fazer essa pesquisa. tendo alguma informação lá, no dia 7 de março, então, você já realiza uma consulta mais ampla para saber exatamente o que tem, para você não só fazer a consulta, mas fazer o requerimento. Vou dar um passo a passo aqui bem breve para que vocês já possam guardar isso. Também vou colocar aqui nos comentários para que no dia 7, caso você já receba essa informação que há alguma coisa lá na conta disponível no Banco Central, você no dia 7 já realiza esse passo a passo. Bom, primeiro, então você vai fazer o login, tá? O login é feito no conta.gov.br, lá você preenche o seu cadastro e utiliza a sua senha e você vai poder receber, como eu falei, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Lembrando, pessoa física, CPF, pessoa jurídica, lógico, o CNPJ. Depois do login, você ter acessado o sistema, você vai acessar meus valores a receber. Clicando em meus valores a receber, você vai saber exatamente os valores. Lá no final do termo, tem lá o aceite, o termo você precisa aceitar, porque do contrário você não irá receber. Então, aceita os termos, verifique os dados, tá? Vai aparecer uma tela que você vai verificar o valor a receber, o nome, os dados do contato da instituição que devolve o valor, tá? Não é o Banco Central, é uma instituição, é um banco, onde consta esse valor. Você vai saber a origem também desse valor a receber e também mais informações nessa tela que será aberta para você. Na sequência, após você aceitar o termo, você vai solicitar o valor, tá? Você vai clicar e aí tem a opção solicitar aqui. Tem lá, solicite aqui. Você pode solicitar por PIX, tá? E informar os seus dados pessoais. Vai ser gerado no número de protocolo e você então guarda esse número de protocolo para, se for o caso, se necessário, você entrar em contato com a instituição, tá? Há uma previsão do recebimento no prazo de 12 dias úteis, após você passar por toda essa confirmação para receber. Também, você poderá não só receber por PIX, mas também por TED ou por DOC, há como você faz o requerimento lá, tá? Se a chave oferecer, então, a opção solicitar por aqui, mas não apresentar a chave PIX, entre em contato diretamente com a instituição financeira por e-mail ou por telefone. Todos esses dados vocês vão poder também conferir lá e nós vamos colocar aqui nos comentários. Logo em seguida, você vai visualizar o seu comprovante. Finalizou toda essa operação, vai aparecer um comprovante para você lá no site, para você verificar que tudo que você fez, foi feito da forma correta, o valor que tinha aparecido, o valor que foi confirmado, para que você tenha isso como prova, tá? Então é isso. E aí nós vamos deixar para vocês aqui todas essas informações, para que você não só veja nesse vídeo, mas leia aqui o passo a passo, para que agora, você já podendo fazer consulta no dia 7, você pesquisando em relação ao que tem lá na conta vinculada ao Banco Central, para que você possa realmente acompanhar isso, tá bom? Então pessoal, fica aqui o nosso vídeo informativo, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comente aqui, na medida do possível a gente vai respondendo, às vezes a gente não consegue responder, porque são muitas perguntas, mas o nosso intuito aqui é ajudar, tá? Então, mais uma vez, solicitar a vocês, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dê um joinha aqui para ajudar a gente e não esqueça de clicar no sininho, para que na próxima informação, quem sabe aí também do Banco Central, para que a gente informe aqui que você já receba essa nossa notificação, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.